Duele, como duele, minha soledade Mas me duele, se tu llegas, ou se tu já te vas Duele tanto, que me apuesta a decir, o que siento por ti Doce dupla, doce dupla Que o amor se vai, que há mais que venho que dejarlo volar Que o amor se vai, 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 que Doce dupla, doce dupla E agora não há mais de medo que deixá-lo volar E é que quando o amor se vai E agora não há mais de medo que deixá-lo volar E agora não há mais de medo que deixá-lo volar E é que quando o amor se vai Doce dupla, doce dupla E agora não há mais de medo que deixá-lo volar